Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois a realidade é um grande campeão. Nos gramatóis de Minas Gerais, temos páginas heróicas e portais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão bom partido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois a realidade é um grande campeão. Nos gramatóis de Minas Gerais, temos páginas heróicas e portais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão bom partido, jamais vencido. Cruzeiro querido, cruzeiro querido, tanto bom partido, jamais vencido. Obrigado.